Oi pessoal, na videoaula de hoje eu vim com a última parte do nosso tapete em canto. Na videoaula anterior a gente parou aqui, ó, nessas duas carreiras de ponto alto aqui. Cheguei aqui, ó, finalizei com vocês na videoaula passada, ó. Vou fazer mais uma correntinha aqui, uma correntinha, vou puxar o fio, já cortei ele, ó, porque agora eu vou vir com o meu fio na cor verde, vou vir com esse verde nesclado agora. Agora eu vou trocar também a minha agulha, porque a gente só utiliza essa agulha número 4 pra fazer essa parte no cinza, tá bom? Eu vou voltar com a minha agulha 3.5 novamente, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, eu vou sempre me basear as carreiras por esse aumento aqui, ó, porque sempre na curvinha é um pouquinho diferente. Eu vou vir nesse aumento aqui, ó, nesse ponto na frente dele aqui, vou inserir a minha agulha, vou puxar o fio. Vou fixar ele aqui com um nó. E aqui eu vou trabalhar a minha lateral, que vai ser assim. Vou começar fazendo 3 correntinhas, mais uma correntinha para virar, vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Fiz um Vzinho, ó. Vou pegar uma laçada, sem nenhuma correntinha, vou pular 2 pontos altos, venho no próximo, faço 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto no mesmo intervalinho. Eu pego aqui 1 laçadinha, pulo 2 pontos altos, venho no próximo, faço 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto no mesmo intervalo. Vou pegar outra laçada, vou pular sempre 2 pontos altos, venho no próximo e faço novamente um Vzinho. De 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto aqui no mesmo intervalo. 1 laçada, pulo 2 pontos altos, venho no próximo, faço 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto. A gente vai trabalhar por toda a nossa lateral assim, ó. Sempre quando eu acabar um Vzinho, eu pego uma laçadinha, pulo 2 pontos altos, venho no terceiro, faço 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto no mesmo intervalo. Vocês vão fazer assim por toda a nossa lateral. Aqui, ó, quando vocês chegarem aqui, ó, no primeiro aumento, aqui, ó, que a gente tem 2 pontos altos juntos, vocês venham, ó, caminhe sempre pulando 2 pontos altos com esses Vzinho. Quando vocês chegarem nessa altura aqui, aí vocês parem, que eu vou voltar pra gente fazer a curvinha juntos, tá bom? Então, façam aí um Vzinho de 1 ponto alto, 1 correntinha, pulando 2 pontos altos até o primeiro aumento, até a altura do primeiro aumento. Aí eu volto pra gente dar sequência, vamos lá. Pronto, ó, caminhei com Vzinhos aqui em toda a minha lateral, ó. Cheguei aqui, ó, na altura do meu aumento, ó, do primeiro aumento da curvinha. Parei aqui com o meu Vzinho. Agora vai mudar só um pouco. Eu vou pegar uma laçada. Ao invés de eu pular 2 pontos altos, como eu tava pulando na lateral, eu vou pular só 1 e venho no próximo. Faço um Vzinho de 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto aqui. Pego uma laçadinha, pulo 1 ponto alto, venho no próximo, faço um Vzinho de 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto no mesmo intervalo. Pego uma laçada, pulo 1 ponto alto, venho no próximo, faço 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto aqui no mesmo intervalinho. Pego uma laçada, pulo sempre um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. A nossa curvinha vai ser trabalhada assim, ó. Pulando só um ponto alto. Firo o vezinho, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalo. Pego uma laçadinha, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Vocês vão trabalhar a nossa curvinha toda assim, trabalhando vezinhos, pulando só um ponto alto, até vocês chegarem aqui, ó. Na outra altura aqui do outro aumento nosso aqui, ó. Onde ele tá aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó, com vezinhos, pulando sempre um ponto alto, fazendo todo o contorno da curvinha. Quando vocês chegarem na altura desse último aumento aqui, deixa eu colocar aqui a agulha pra vocês, ó. Onde ele tá aqui, ó. Quando vocês chegarem aqui, aí vocês parem, que aí eu volto pra gente continuar aqui os vezinhos. Façam aí todo o contorno de vezinhos pulando só um ponto alto. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Fiz aqui toda a parte oval fazendo vezinhos, pulando só um ponto alto. Cheguei aqui, ó, na altura do meu último aumento, ó. Aí eu parei, porque agora a gente vai trabalhar a lateral com a mesma sequência da outra lateral, ó. Fiz meu último vezinho pulando um ponto alto. Agora eu vou pegar uma laçada. Vou continuar pulando dois pontos altos. E fazendo um vezinho no próximo ponto alto, ó. Pulei dois pontos altos, venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Pulo, dois pontos altos, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. A sequência da nossa lateral vai ser igual, tá? Vezinhos pulando dois pontos altos. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Vocês vão fazer assim até em toda a lateral. Vezinhos pulando dois pontos altos. Quando vocês chegarem aqui na altura do próximo aumento aqui, ó. Aí vocês parem de pular dois pontos altos. E comecem a pular só um ponto alto fazendo vezinhos aqui na nossa curvinha. Até chegar aqui no início, tá? Não tem erro, ó. Vocês veem, ó, parece que vai embabadar. Mas vocês podem fazer que dá super certo. Venham caminhando agora, ó, com vezinhos pulando dois pontos altos. Até esse aumento aqui. Quando vocês chegarem nesse aumento, comecem a fazer vezinhos pulando só um ponto alto em toda a nossa parte oval. Quando vocês chegarem aqui no início, aqui onde a gente iniciou o trabalho. Aí eu vou voltar pra gente subir a próxima carreira, tá bom? Vamos lá. Pronto, ó, fiz aqui, ó, toda a parte oval, os vezinhos pulando só um ponto alto. E aqui na lateral pulando dois pontos altos. Cheguei aqui no final, no último vezinho, ó. Bateu certinho aqui os pontos. Vou vir aqui na primeira correntinha desse primeiro vezinho. Vou inserir a minha agulha, puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha. Já vou cortar esse fio aqui, que eu vou vir com outro fio. Dar uma puxadinha aqui. Agora eu vou vir com esse fio aqui na cor roxo. Lilás. Que é a cor lavanda, ó. Vou puxar aqui pra dentro. Vou dar um nozinho aqui, fixando ele. E vou começar a fazer meus pontos pipoca. Que é igual lá nessa carreira que a gente fez aqui. Eu vou fazer os pontos pipoca com quatro pontos altos, pra ficar mais cheinho, ó. Uma, duas, três correntinhas para iniciar. Venho aqui dentro, vou fazer mais três pontos altos. Quatro com as correntinhas que eu subi. Três e quatro. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto. Vou puxar o fio pra frente. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no próximo vezinho. Vou começar a fazer outro ponto pipoca. Que são três pontos, quatro pontos altos, perdão. Dois. Três. E quatro pontos altos. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Vou inserir a agulha, ó. De frente, pra trás. Vou puxar a laçadinha. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui no próximo vezinho. Vou fazer a mesma sequência, que é quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos. Dou uma puxadinha aqui. Venho no primeiro ponto alto, insiro a minha agulha. Puxo o fio aqui pra dentro. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho para o próximo vezinho. E vou fazer de novo outro ponto pipoca. Que é quatro pontos altos. Dois. Três pontos altos. E o quarto ponto alto. Fiz os quatro pontos altos. Sempre dou uma puxadinha aqui, ó. Venho no primeiro ponto alto, insiro a minha agulha. Puxo o fio pra frente. Fiz outro ponto pipoca. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo vezinho. Faço outro ponto pipoca. Com quatro pontos altos dentro do vezinho. Dois. Três. E quatro pontos altos aqui dentro do meu vezinho. Fiz os quatro pontos altos. Sempre dou uma puxadinha aqui. Venho no primeiro ponto alto. Puxo o fio pra frente. Faço minhas... Uma, duas, três correntinhas. Sempre pra pular. De um vezinho para o outro. Aqui nesse intervalinho a gente vai deixando três correntinhas, tá bom? Uma, duas, três e quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos. Vou fazer a mesma sequência. Venho no primeiro ponto alto. Puxo a argolinha pra frente. Puxo mais uma vez. Faço minhas três correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo vezinho faço novamente o meu ponto pipoca com quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faltam um. Fiz os quatro. Puxo aqui, ó. Venho no primeiro ponto alto. Insiro o fio. Puxo pra frente. Escapou aqui. Vou fazer novamente três correntinhas. Vou vir no próximo e vou fazer a mesma sequência. Vocês vão fazer esses pontos pipoca sempre com intervalo de três correntinhas até chegar aqui, ó. No primeiro vezinho, ó. Vocês vão vir até aqui, ó. Quando chegar nesse primeiro vezinho que a gente pulou só um ponto alto, aí eu volto. Porque vai ter mudança também. Vai ser um pouquinho diferente aqui, tá bom? Caminha aí, ó, na nossa lateral com um ponto pipoca de quatro pontos altos, separado por três correntinhas até aqui, ó. Nesse vezinho aqui, ó, onde a gente pulou ainda, ó, dois pontos altos. Aí eu volto pra gente fazer um pouco da lateral juntos. Vamos lá. Pronto, ó. Eu fiz aqui, ó, todos os meus pontos pipoca separados por três correntinhas em toda a minha lateral. A outra lateral vai ser assim também, tá? Um ponto pipoca separado por três correntinhas. Caminhei aqui, ó, até aqui onde eu pulei dois pontos altos. Agora aqui, eu já pulei só um ponto alto aqui na frente, ó. Onde tem só um ponto alto. Vai mudar o que aqui? Só a quantidade de correntinhas que a gente vai pular. Porque na lateral são três. E aqui nessa parte oval, a gente vai pular só duas. Faço duas correntinhas. Venho aqui pro próximo espacinho. Faço um, dois, três e quatro pontos altos aqui. Venho aqui, ó, na primeira ponto alto, insiro a minha agulha, puxo. Faço duas correntinhas, novamente. Duas. Venho no próximo, faço três, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos aqui. Venho na primeira, faço a mesma coisa, ó. No primeiro ponto alto, puxo o fio pra frente. Duas correntinhas, né? Que é a nossa parte oval. Venho no próximo. Faço uma, duas, três, quatro pontos altos. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, puxo o fio pra frente, fechando o ponto pipoca. Faço duas correntinhas. Venho no próximo vezinho. Faço os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, puxo o fio novamente. Faço minhas duas correntinhas. Venho no próximo. Faço aqui, uma, duas, três, quatro pontos altos. Venho no primeiro ponto alto, puxo o fio. Continuo fazendo aqui minhas duas correntinhas em toda a parte oval e venho aqui e continuo aqui fazendo ponto pipoca. Vocês vão fazer, é, esses pontos pipoca por toda a parte oval, pulando, é, sempre separado por duas correntinhas, tá bom? Até vocês chegarem aqui, ó, nesse último espacinho aqui, ó, do Vzinho, onde a gente pulou só um ponto alto. Vocês vão fazer, é, ponto pipoca, separado de duas correntinhas, até aqui, ó, na altura, onde a gente pulou só um ponto alto. A partir desse próximo Vzinho, já é, é, a nossa lateral. Aí, eu volto pra gente dar sequência. Façam aí, ó, ponto pipoca dentro de cada Vzinho, separado por duas correntinhas, até chegar aqui na altura, onde a gente pulou, o Vzinho que a gente pulou só um ponto alto, tá bom? Façam aí, ó, façam aí, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, ó, fiz aqui todos os pontos pipoca, sempre separado de duas correntinhas aqui em toda a extensão da nossa parte oval. É, olha como ele fica, ó, parece que embabada, mas pode fazer que dá certo, tá? Eu caminhei aqui, ó, com duas correntinhas, separando todos os pontos pipoca na parte oval, até esse Vzinho aqui, ó, que a gente tem um ponto alto. A partir desse próximo aqui, ó, onde eu já vou fazer as correntinhas, eu já vou fazer três correntinhas, porque aqui já é a nossa parte, a parte reta do tapete, a lateral, ó, venho aqui, vou fazer os meus quatro pontos altos do ponto pipoca. Quatro, fiz os quatro, venho no primeiro ponto alto, puxo o fio aqui, faço uma, duas, três correntinhas, venho no próximo, faço outro ponto pipoca de quatro pontos altos, venho no primeiro ponto alto, insiro minha agulha, puxo o fio pra frente, faço uma, duas, três correntinhas, venho no próximo e faço novamente um ponto pipoca. A única diferença entre a parte oval e a lateral é a quantidade de correntinhas que a gente coloca entre um ponto pipoca e o outro. Aqui na parte oval, a gente pula, é, faz, pula de um Vzinho para o outro com um ponto pipoca com duas correntinhas. Aqui na lateral são três correntinhas, vocês vão caminhar fazendo ponto pipoca separado aqui com três correntinhas, até essa altura aqui, ó, desse Vzinho aqui, ó, que aqui a gente pulou dois pontos altos. Agora, a partir desse outro, quando vocês for fazer aqui, ó, já é a nossa parte oval. Aí, vocês diminuam a quantidade de correntinha pra pular de um Vzinho para o outro, façam só duas correntinhas entre um ponto pipoca e o outro. Vocês vão vir aqui, ó, por toda a lateral, sempre fazendo três correntinhas de intervalo entre um ponto pipoca e o outro, até chegar aqui, ó, quando vocês chegar aqui, ó, que for pular pra esse próximo aqui, que aqui a gente só fez só um ponto alto, vocês façam duas correntinhas e façam o contorno de um ponto pipoca dentro dos Vzinhos separado por duas correntinhas até chegar aqui. Aí, quando vocês chegar aqui, aí eu volto. Só é caminhar com um ponto pipoca para cada Vzinho desse, separado por duas correntinhas. Façam aí, daqui a pouco eu volto. Pronto, ó, fiz todos os pontos pipoca aqui, ó, na parte oval, sempre fazendo duas correntinhas de intervalo, ó, até chegar aqui, ó, no último Vzinho, antes da minha lateral. Fiz ele, fiz as duas correntinhas, vou fazer junto com vocês as correntinhas. Uma, duas. Vou vir aqui, ó, bem em cima aqui onde eu iniciei, vou inserir a minha agulha, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar esse fio aqui, que eu vou vir com o fio na cor rosa, esse daqui do início. Vamos lá. Agora, ó, com o fio rosa, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo de correntinhas que fica entre um ponto pipoca e o outro. Vou inserir ele aqui, com o nozinho. Agora aqui, ó, tanto a parte oval como a lateral vai ser trabalhado em... igual. Não vai mudar nada. Tanto nessa parte oval aqui, ó, eu vou começar com vocês, depois vocês vão dar sequência, e nessa lateral vai ser igual. A gente apenas vai trabalhar assim, ó, por toda a extensão do tapete. Vou subir minhas três correntinhas, vou vir aqui dentro, vou fazer mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos. Fiz os três pontos altos, eu pego uma laçadinha, não vai ter correntinhas. Pulo pra esse outro aqui, faço mais três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Pego uma laçadinha, pulo pro próximo intervalinho de correntinhas, entre um ponto pipoca e o outro. Faço três pontos altos. Pego uma laçada, pulo pro outro intervalinho de ponto pipoca, faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Pego uma laçadinha, pulo aqui pro próximo intervalinho, aqui no meio, entre um ponto pipoca e o outro. Faço mais três pontos altos. Um, dois e três. Pego uma laçada, venho aqui novamente, nas correntinhas do ponto pipoca, faço três pontos altos. A gente vai trabalhar por toda a nossa peça, assim, tanto na lateral como na parte oval, não vai mudar. Não precisa fazer correntinha pra pular entre um intervalinho de ponto, perdão, entre um intervalinho de correntinhas, entre um e o outro. Não precisa ter correntinhas, tá? Pego uma laçada, venho aqui, faço meus três pontos altos novamente, ó. Um, dois e três pontos altos. Pego uma laçadinha, pulo para o próximo, três pontos altos novamente. Um, dois e três. Vocês vão caminhar por toda a extensão da nossa peça, com três pontos altos para cada correntinha que fica entre um ponto pipoca e o outro. Façam aí na lateral, caminhando como eu comecei com vocês. Quando vocês chegarem aqui, ó, no primeiro intervalinho de duas correntinhas, aí vocês voltam, vocês param, perdão, que aí eu vou voltar para a gente dar sequência. Caminha aí com três pontos altos em cada correntinha dessa daqui. Quando vocês chegarem na parte oval, aqui, ó, já é a parte oval onde eu fiz só duas correntinhas, aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, ó, fiz aqui, ó, na minha lateral, até chegar aqui no intervalinho aqui onde eu pulei só um ponto alto. Que aqui eu voltei para vocês, eu começar com vocês, para vocês verem que é igual, não vai mudar da lateral para a parte oval. Aqui, ó, em cada correntinha dessas eu pulei e fiz três pontos altos em cada uma aqui. Sem correntinhas. Cheguei aqui, ó, aqui, ó, a partir dessa próxima aqui já é minha parte oval. Eu voltei para vocês verem que é igual, ó. Eu vou vir aqui, vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três pontos altos. Vou pegar uma laçadinha, vou pular para a próxima. Três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Pego uma laçadinha, pulo para a próxima, faço três pontos altos. Pego uma laçadinha, pulo para a próxima correntinha que é entre um ponto pipoca e o outro, faço três pontos altos. Venho para a próxima, faço três pontos altos. Olha como está ficando. Venho para essa próxima aqui, ó, três pontos altos novamente. Bom, vocês viram que essa carreira, tanto na lateral como na parte oval, é três pontos altos em cada correntinha dessa. Então, agora, vocês vão prosseguir essa sequência de três pontos altos aqui, ó, para cada correntinha do ponto pipoca aqui, ó, na nossa parte oval. Quando vocês chegarem na lateral, continue fazendo três pontos altos aqui, ó, para cada correntinha do ponto pipoca, ó, essas correntinhas aqui. Chegou na parte oval novamente, continue fazendo três pontos altos para cada correntinha dos pontos pipoca. Só isso mesmo que a gente tem que fazer. Tanto na lateral, quanto na parte oval, fazer três pontos altos aqui, ó, entre um ponto pipoca e o outro. Façam aí por toda a extensão da nossa peça. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, ó, caminhei aqui em toda a extensão da minha peça, tanto na lateral como na parte oval, fazendo sempre três pontos altos aqui em todas as correntinhas do ponto pipoca aqui no meio, ó. Ó, parece que ele vai embabadar, ó, é super normal, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, fiz os três pontos altos aqui, vou vir aqui, ó, na primeira correntinha onde eu iniciei a peça e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, a gente vai trabalhar a primeira carreira do nosso bico. Como é igual, não vai... A quantidade de ponto que a gente vai pular na lateral e na parte oval vai ser igual, não vai mudar. Eu vou começar com vocês a lateral, depois vocês vão dar sequência em toda a extensão do tapete, tá bom? Porque essa parte aqui reta, que é a lateral e a parte oval, vai ser tudo igual, não vai mudar. Aqui, ó, eu vou subir uma, duas correntinhas pro meu ponto alto, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Essa daqui é a primeira carreira do bico. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Nesse próximo ponto alto, um ponto alto. A gente tem que caminhar por sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete pontos altos aqui, ó. Fiz sete pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto alto, venho no próximo e começo a mesma sequência, ó. Caminhando, fazendo sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. A gente tá fazendo bloquinhos de sete pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo e começo a trabalhar meus sete pontos altos novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz sete pontos altos. Faço uma correntinha, pulo só um pontinho de base, venho no próximo, pulo um, venho no próximo e começo a trabalhar novamente aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Se eu puxar aqui. Uma correntinha, sempre vai ser uma correntinha e sempre vou pular um ponto alto, venho no próximo e começo a trabalhar outro bloquinho de sete pontos altos. Vocês vão fazer essa sequência por toda a nossa lateral da nossa peça e nessa parte oval também. Sempre fazendo bloquinhos de sete pontos altos, uma correntinha e pulando um ponto de base. Façam igual na parte oval e na parte reta, vocês façam assim, tá bom? Bloquinhos de sete pontos altos, fazendo uma correntinha e pulando um ponto de base. Façam assim, ó, por toda a nossa peça, ó, na parte oval também. Quando vocês chegarem aqui no começo, aí eu volto pra mostrar pra vocês e subir a próxima carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, ó. Eu fiz aqui em toda a extensão do meu tapete bloquinhos de sete pontos altos, uma correntinha e pulando um ponto de base. Eu fiz isso na parte oval e na parte reta do meu tapete. Aqui, ó, eu voltei pra eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó, pra bater certinho aqui, ó. Esse daqui eu pulei dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos e uma correntinha pra bater certinho aqui, ó. Agora eu voltei pra terminar com vocês aqui, pra vocês verem como eu fiz esses dois aqui pulando dois pontos altos. Fiz uma correntinha, aqui eu vou pular dois pontos altos novamente, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, tô construindo o meu bloquinho de sete pontos altos. Dois, três, soltou aqui. Três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos, ó. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha que eu iniciei e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou começar com vocês a sequência dessa próxima carreira e vocês vão fazer igual, tanto na parte oval como na parte reta, tá bom? Eu vou vir pra esse segundo ponto com um ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Faço uma, duas correntinhas, venho no próximo, faço um ponto alto, venho no próximo, outro ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Nesse próximo aqui, outro ponto alto. Aqui eu fiquei em cima do bloquinho de sete pontos altos, agora eu tenho cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre pulando o primeiro ponto alto e o último. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, nessa correntinha que eu fiz a carreira anterior, vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer uma correntinha, pulo esse primeiro, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E nesse próximo aqui, outro ponto alto. Fiquei novamente com um bloquinho de cinco pontos altos em cima desse bloquinho da carreira anterior, que a gente tinha sete. A sequência dessa carreira vai ser toda essa. Uma correntinha, venho aqui dentro, ó, desse intervalinho aqui que eu fiz na carreira anterior, eu faço um ponto alto, uma correntinha, pulo sempre esse primeiro ponto alto, venho no próximo e começo a construir aqui um bloquinho de cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, cinco pontos altos. E cinco pontos altos. Fiz os cinco pontos altos em cima do bloquinho de sete, pulando sempre o primeiro e último ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, nesse intervalinho. Faço um ponto alto Uma correntinha Pulo o primeiro, venho no segundo E começo a trabalhar com uma sequência de cinco pontos altos Cada um em um ponto de base Dois Três Quatro E cinco pontos altos Faço uma correntinha novamente Venho aqui no próximo espacinho Faço um ponto alto Uma correntinha Venho aqui nesse próximo bloquinho de sete Pulo o primeiro, venho no próximo Faço um ponto alto No próximo, outro ponto alto No próximo, outro ponto alto A gente vai caminhando com ponto alto Até completar cinco pontos altos Aí a gente para Na carreira anterior a gente tinha cinco Nesse, não, na carreira anterior a gente tinha sete Nesse a gente tem cinco Faço uma correntinha Venho aqui no meio, entre um bloquinho e o outro Faço um ponto alto Uma correntinha Pulo para o próximo bloquinho de sete Pulo o primeiro ponto alto E aqui eu vou fazer Cinco pontos altos Em cima desse bloquinho aqui Da carreira anterior A sequência do nosso tapete vai ser toda essa Tanto na parte reta Como na parte oval do nosso tapete Sempre quando vocês fizeram bloquinho de cinco pontos altos Em cima do bloquinho de sete Vocês façam Uma correntinha Vem aqui nesse espacinho Faça Um ponto alto Uma correntinha Pulo esse primeiro Sempre tenho que pular E venho para o próximo Faço um ponto alto No próximo, outro ponto alto No próximo, outro ponto alto No próximo, outro ponto alto E aqui faço o último ponto alto Pulando sempre esse último E o primeiro Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco Fiz os cinco pontos altos Faço uma correntinha Venho aqui no meio Faço um ponto alto Uma correntinha Venho aqui Trabalho novamente cinco pontos altos Vocês vão trabalhar essa sequência Nessa parte reta da nossa peça E na parte oval também Não muda nada A quantidade de ponto e correntinha são a mesma Façam isso Por toda a extensão da nossa peça Quando vocês chegarem no início Dessa carreira Aí eu volto para a gente finalizar E dar sequência à próxima Vamos lá Pronto, pessoal Fiz toda a sequência aqui De cinco pontos altos Aqui, ó Em cima de um bloquinho Da carreira anterior Que a gente tinha sete Agora nós ficamos com cinco Pulando sempre o primeiro ponto alto E o último Uma correntinha E um ponto alto no intervalinho Fiz isso Tanto na lateral Quanto na parte oval Voltei aqui para a gente Finalizar essa carreira E já fazer a próxima Fiz meu ponto alto aqui No espacinho Aqui de uma correntinha Faço uma correntinha Venho aqui, ó E faço Um ponto baixíssimo Agora eu vou andar aqui, ó Para o próximo ponto alto Porque essa carreira de bico A gente sempre tem que pular O primeiro e o último Vou começar novamente com vocês E vocês façam na parte oval Igual, tá bom? Vou fazer uma, duas correntinhas Vou vir no próximo ponto alto Vou fazer um ponto alto No próximo um ponto alto Essa carreira aqui A gente vai ficar com três pontos altos Que a gente vai diminuindo De dois em dois pontos Vou fazer uma correntinha Vou vir aqui, ó Sobre esse ponto alto Que a gente tinha no meio aqui E vou fazer Quatro pontos altos No mesmo intervalinho, ó Um Dois Três E quatro pontos altos E quatro pontos altos aqui Vou fazer uma correntinha Vou vir aqui nesse próximo Vou fazer aqui Três pontos altos, ó Pulei o primeiro ponto alto Venho no próximo Faço um Dois E três pontos altos aqui Fiz os três pontos altos Pulei o primeiro e o último Faço uma correntinha Venho aqui nesse ponto alto Que ficou no meio aqui Nas correntinhas Sobre ele Em cima dele aqui Eu faço quatro pontos altos Um Dois Três E quatro pontos altos Fiz os quatro pontos altos Faço uma correntinha Pulo aqui Esse primeiro ponto alto Venho para o segundo Vou trabalhar um ponto alto No próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto Um ponto alto Ficando com um bloquinho De três pontos altos aqui, ó Fiz o bloquinho De três pontos altos Faço uma correntinha Vou vir aqui Nesse ponto alto Que fica no meio Entre um bloquinho E o outro Sobre ele Aqui no mesmo intervalinho Faço quatro pontos altos Um Dois Três E quatro pontos altos Faço uma correntinha Venho aqui Pulo esse primeiro ponto alto Do bloquinho Vou para o próximo Faço um ponto alto No próximo Um ponto alto No próximo Outro ponto alto Uma correntinha De intervalo Venho aqui Para esse próximo Ponto alto Aqui no meio E sobre ele Aqui no mesmo intervalinho Eu construo aqui Quatro pontos altos Dois Três E quatro Tudo no mesmo Interval Uma correntinha Pulo sempre Esse primeiro Venho no segundo E começo a trabalhar Aqui um bloquinho De três pontos altos Sendo que cada ponto alto É um ponto de base Uma correntinha Venho aqui novamente Para o ponto alto Faço quatro pontos altos No mesmo intervalinho Aqui desse ponto alto Dois Três E quatro Uma correntinha Pulo sempre o primeiro Venho para o próximo E começo a trabalhar Aqui um bloquinho De três pontos altos Cada um Em um ponto de base Vocês vão fazer isso Tanto na lateral Como nessa parte oval Aqui ó Sempre trabalhando É Uma correntinha Pulando o primeiro Vem Farro bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Pulando o último Ponto alto Aqui sobre esse Ponto alto Fazendo quatro Ponto alto Uma correntinha Pula o primeiro Ponto alto Trabalho o bloquinho De três Façam assim Tanto na parte reta Como na parte oval Da nossa peça Quando você chega No início Aí eu volto Para a gente Para a gente fazer A última carreira Vamos lá Não tem erro Pessoal Fica o bloquinho Faço só a correntinha Pula aqui Faço os quatro Ponto alto Um Dois Três E quatro Faço uma correntinha Pula esse primeiro Ponto alto Venho para o próximo E trabalho aqui Um bloquinho De três pontos altos Sendo que cada ponto alto É um ponto de base Uma correntinha E já pulo Para esse ponto aqui Façam assim Por toda a extensão Da nossa peça Daqui a pouco eu volto Pronto Fiz toda a sequência Na minha peça Sempre fazendo Quatro pontos altos Em cima desse ponto alto Uma correntinha Pulando sempre O primeiro ponto alto Aqui do bloquinho Fazendo três pontos altos E pulando o último Fiz isso Tanto na parte oval Quanto na parte reta Voltei aqui Para finalizar com vocês E subir a última carreira Do nosso bico Fiz os quatro pontos altos Faço uma correntinha Venho aqui Na primeira correntinha E vou fazer aqui Um ponto baixíssimo Vou caminhar aqui Para esse ponto alto Do meio Aqui ó Com ponto baixíssimo Escapou aqui Deixa eu voltar De novo Pronto Fiz um ponto baixíssimo Agora eu vou fazer Uma correntinha Vou fazer outra Porque essa primeira É um ponto baixo Vou vir aqui ó Sobre esse ponto alto Vou fazer um ponto alto Vou fazer uma Duas Três correntinhas Vou vir aqui na alcinha Vou fazer um picô De três pontos altos Três correntinhas Perdão No mesmo intervalinho Eu faço outro ponto alto Faço uma Duas Três correntinhas Venho aqui na primeira alcinha Introduzo a agulha Faço um ponto baixo Nesse próximo ponto alto Faço um ponto alto Sozinho Vou fazer uma Duas Três correntinhas Venho aqui ó Nessa argolinha aqui ó Insiro a agulha E faço um ponto baixo Fechando o picô Venho aqui no próximo ponto alto Faço um ponto alto Faço uma Duas Três correntinhas Venho aqui ó Na primeira alcinha aqui ó Do meu Pego A primeira alcinha aqui Do ponto alto E das correntinhas Introduzo a agulha E faço um ponto baixo Ficando um picôzinho Venho aqui no último ponto alto Faço um ponto alto Aqui Eu fiquei com Um Dois Três Quatro Cinco ponto alto Intercalado aqui Por picôs Agora Eu vou fazer aqui ó Nesse ponto alto do meio aqui Eu vou fazer um ponto baixo Sem correntinha nenhuma Se o de vocês Precisar de correntinha Eu só fiz aqui Porque é início Se o de vocês Precisar de correntinha Vocês podem Tá fazendo as correntinhas O meu não precisa Tá bom Pronto Fiz o ponto baixo Pego uma laçada Venho aqui no primeiro ponto alto Faço um ponto alto Faço Uma Duas Três correntinhas Venho aqui ó Pego as alcinhas Aqui do ponto alto Aqui ó E da correntinha que eu fiz Faço um ponto baixo Ficando um picôzinho Venho no mesmo intervalinho Faço um ponto alto Escapou Aqui ó No mesmo intervalinho Um ponto alto Faço aqui Uma Duas Três correntinhas Venho aqui ó Na alcinha Introduzo a agulha E faço um ponto baixo Fechando o meu picô No próximo ponto alto Faço um ponto alto Essa vai ser a sequência Da carreira Na peça inteira Vai ser assim Tanto na parte reta Como na parte oval Três correntinhas Fecho aqui o picô Com um ponto baixo Venho aqui ó No próximo ponto alto Faço um ponto alto Faço Uma Duas Três correntinhas Venho aqui ó Faço um ponto baixo Fechando o picô Venho aqui ó No último ponto alto Faço um ponto baixo Tô aqui novamente com cinco pontos altos Intercalado por picôs Venho aqui ó Sem nenhuma correntinha Aqui no terceiro ponto alto Perdão No ponto alto do meio Introduzo a agulha E faço um ponto baixo Pego uma laçada Venho aqui ó Sobre esses quatro pontos altos No primeiro ponto alto Faço um ponto alto Uma Duas Três correntinhas Venho aqui nessas alcinhas ó Introduzo A agulha Faço um ponto baixo Pego uma laçada Aqui dentro do mesmo intervalinho Do primeiro ponto alto Que eu fiz Eu faço novamente Outro ponto alto Ficando com dois pontos altos No mesmo intervalo Faço uma Duas Três correntinhas Venho aqui nessa alcinha ó Faço Fecho o meu picô Venho aqui no próximo ponto alto Um ponto alto Toda vez que vocês Fizer um ponto alto Tem que fazer três correntinhas E fechar aqui as correntinhas Com um ponto baixo Ficando com um picôzinho ó Entre um ponto alto e o outro Venho no próximo Um ponto alto Faço uma Duas Três correntinhas Venho aqui ó Nas alcinhas ó Faço um ponto baixo Venho aqui no último ponto alto Faço um ponto alto Fiquei novamente aqui com cinco pontos altos Venho aqui ó Nesse ponto alto do meio Introduzo a agulha E faço um ponto baixo Pego uma laçada Venho novamente aqui ó No primeiro ponto alto Faço um ponto alto Uma Duas Três correntinhas Venho aqui ó Introduzo a agulha Faço um ponto baixo Fechei o picôzinho ó No mesmo intervalinho Outro ponto alto Faço Uma Duas Três correntinhas Venho aqui nessa alcinha Aqui ó Introduzo a agulha Faço um ponto baixo Venho aqui no próximo ponto alto Um ponto alto Uma Duas Três correntinhas Venho aqui ó Pegar as alcinhas As alcinhas Perdão Faço um ponto baixo No próximo ponto alto Um ponto alto Uma Duas Três correntinhas Venho aqui novamente Nas alcinhas Faço Um ponto baixo Fechei O picô ó Venho aqui no último ponto alto Faço um ponto alto Eu venho aqui ó No bloquinho de três pontos altos No bloquinho No ponto alto do meio Faço um ponto baixo Essa vai ser a sequência De toda a nossa peça Vai ser essa sequência assim Sempre trabalhando ponto alto Com picôs A gente vai ficar com um total De um Dois Três Quatro Cinco ponto alto Intercalado com picôs Aqui nesse ponto alto do meio A gente faz o ponto baixo Vocês vão fazer isso Na parte reta E na parte oval Da nossa peça Quando vocês chegar aqui No início Aí eu volto Pra finalizar com vocês E mostrar a peça prontinha Vamos lá Pronto pessoal Fiz todo esse bico Em toda a nossa peça Sempre trabalhando Cinco pontos altos Intercalado com picôs Cheguei aqui no final Voltei pra fazer com vocês Aqui Vem aqui ó Bem aqui no início Onde eu fiz a primeira correntinha Introduz a agulha Aqui nela Puxo o fio E faço um ponto baixíssimo Faço uma correntinha E puxo aqui Eu já cortei esse fio Nosso tapete Está prontinho Agora eu vou mostrar pra vocês O resultado dessa peça Vamos lá Pronto pessoal Aqui nossa peça finalizada Vou aproximar pra vocês Verem como ficou esse tapete Ficou um resultado Muito legal Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi a nossa videoaula de hoje Até nossa próxima videoaula Quem gostou Deixa aquele joinha pra mim Quem não é inscrito no canal Se inscreva aí Tá? Então é isso Até nossa próxima videoaula Tchau Tchau